E coloca tudo na batedeira. Então eu vou colocar aqui, ó, colheres bem medidas de chocolate. Esse chocolate aqui que eu estou utilizando é um cacau. Esse cacau é o cacau da Genuine, 50%. Certo? Esse ingrediente aqui é café solúvel. Esse aqui eu acho que eu peguei na medida certinha. Café solúvel. Você pode usar o café solúvel da sua preferência. Mas o café solúvel que fica melhor é aquele que é forte mesmo, tá? Até o extra forte fica ótimo, fica melhor. Vai colocar esses ingredientes aqui e vai colocar a água. Gente, é só esse aqui de água. E rende esse pote cheio de mistura. Só isso aqui de água. Coloquei a água aqui. Vou mostrar para vocês como está aqui dentro do meu bol maravilhoso. E aí vem o pulo do gato. Alguém aí já ouviu falar desse ingrediente aqui, ó? Vou medir ele direitinho. Desse ingrediente aqui, ó. Emulsificante. Ele tem várias marcas, tá? Eu gosto desse daqui. Ele serve para sorvete e serve para sobremesas também. Porque ele emulsiona, ele dá volume para o teu creme, para a sua sobremesa, para o seu sorvete. Ele que dá aquela consistência. Ele espuma. Dá até me dá água na boca. Inclusive, dá até para fazer massa de bolo com esse emulsificante. De tão bom que ele é. Certo? Então, eu vim aqui, medi uma colher de sobremesa certinha dele. E vou colocar essa colher de sobremesa aqui dentro. Da minha batedeira. Só isso, Li? Olha, a receita correta é só isso. A receita que eu fiz hoje de manhã, eu acrescentei uma xícara de açúcar. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Que eu não acrescentei nessa daqui. Essa receita aqui, que eu estou colocando para bater agora, é uma receita que eu vou colocar ela depois dentro das cápsulas de chocolate. E o meu chocolate, por mais que ele seja 50%, ele tem um pouco de açúcar. E algumas pessoas, como o meu marido, por exemplo, gostam de tomar cappuccino não extremamente doce. Mais na medida. E se eu colocar o açúcar aqui dentro, mais o doce do chocolate, principalmente se você fizer com chocolate ao leite, vai ficar doce demais. Então, eu prefiro fazer o sem açúcar e não pecar pelo excesso, do que colocar o açúcar aqui e estragar o produto ficando doce demais, certo? Aqui, agora, não tem segredo. Eu vou começar batendo baixinho, só para ele dar uma misturadinha ali. E vou ir mostrando para vocês como vai ficar, tá? Vou mostrar para vocês como está ficando aqui dentro da batedeira, gente. Para vocês não acharem que eu estou ficando louca, que eu passei receita errada e que nada funciona. Porque nessas alturas aqui do campeonato, parece que vai dar tudo errado mesmo. Olha lá, ó. Pretinho, 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 não é mesmo? E líquido, linda, é nossa! Que estranho! Tá bom, vem aqui mais um pouquinho para você ver. Ele precisa ficar batendo, gente, por um tempo de aproximadamente 10 minutos, tá? É assim mesmo. Ó, aqui ele já está num ponto ótimo. Para mostrar para vocês, olha que lindo. Vou tirar o excesso aqui, para mostrar para vocês lá dentro. Com açúcar, sem açúcar. Esse daqui está muito mais concentrado, tá? Mais forte do que aquele. Mas, olha, ele já chegou no mesmo ponto. Vocês conseguem perceber a cremosidade dele? A minha espátula está praticamente virada e ele não cai. Esse é o ponto desse creminho. Ele fica um ponto fixo na sua batedeira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.